Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia, vamos completar já nosso décimo primeiro ano. Hoje vamos demonstrar um conjunto de nossas antenas Dual Band, em VHF meia onda, em UHF de 2,5 oitavos, com alto ganho em UHF. Essa é a versão de polo, ela já de tubular, ela tem um efeito guarda-chuva, o conector fica aqui embaixo, o UHF, ela é montada em grampos de zinco, base de alumínio, e mais para frente vamos deixar o teste eletromagnético dela, com o equipamento chamado Return Loss. E vamos ter também um vídeo com as outras antenas ligadas em rádios portáteis, tá bom? Meu muito obrigado aí, bom vídeo. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí no campo de apresentação. Valeu aí, um abraço. Olá pessoal, dando sequência aqui no vídeo, tá bom? Essa é a nossa antena tubular, compacta, né, Dual Band, ela transmite em VHF em meia onda e UHF em 2,5 oitavos, quer dizer, ela tem duas vezes, é meia onda para 5 oitavos, tá bom? Ela é feita aqui, então, é feito tubular, né, na parte radiante, e tem um complemento do plano terra aqui, ó, completa de polo, para fazer a meia onda, tá bom? Uma haste de aço inox, agora todas com ponteira, né, as móveis e as fixas, ela vai grampear daqui, ó, parafusada, né, em parafuso de aço inox, numa base de alumínio. E o conector UHF vem protegido aqui dentro, não sei se dá para a gente verificar aqui, ó, né, tá vendo? O conector UHF aqui dentro, aqui, tá bom? Ela consiste num tubo de PVC, grampos de zinco, né, ferro zincado a fogo para aguentar a temperatura, outras abraços suportes aqui para dar sustentação na antena. Parafuso também zincado, né, uma base de alumínio, e vem outros grampos iguais a este aqui, para fixar em mastro de 3 quartos, tá? Esse mastro aqui é o mesmo de TV, tá bom, ó, aqui no caso que está com tripé aqui, ó, uma base de madeira, só para ultrapassar o muro aqui. E os parafusos também de aço inox, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, com o décimo primeiro de mercado, tá? Essa antena é muito vendida, porque ela é compacta, pode ficar numa janela, né, de um apartamento. Para quem mora em apartamento, parabéns, porque já é uma torre natural, né? E ela é super compacta, tá bom, ó, de alto ganho. Temos casos de clientes falando 22 quilômetros, com HT de 4 watts, o BF77S. E vamos ligar essas antenas em breve, né, com outro mastro aqui, todas em rádios portáteis, monitorando a repetidora. Meu, muito obrigado aí por verem nossos vídeos, um abraço. Não se esqueça aqui de se inscrever em nosso canal, e deixar seus comentários. Valeu, hein, muito obrigado, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.